Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal JBGames, começando com mais um vídeo. Dessa vez estamos fazendo mais uma série de tutoriais. Hoje eu vou ensinar como passar de nível muito fácil no Leblos. Primeiro você entra na sala com seu amigo, que no caso eu estou com o meu amigo João. E aí? E aí? A gente, ele é nível 98, eu sou nível 85. Só que eu desloguei minha conta para poder mostrar para vocês com... Se você estiver com um level baixo, assim, o seu padrão é desse jeito. Ele já está em primeiro ali. Peraí que travou ali. Peraí aqui. Hoje está o x-p já, ó. Para ver que eu como uma bolinha dessa aqui. O que, era você? Era, JBGames ali, ó. Não, apareceu o nome? É que você não está com o nome, né, Rafael? Tá sim, olha. Se você não está carregado ainda. Já está carregado o meu aqui, tudo. Não, não. Aí, ó, já upei de nível, já, ó. Quer experiência para comer ele? Não, não, não. Ah, ele comeu eu. Agora eu vou jogar sério. Ó, olha o x-p lá. Você está upando rápido, né? Depois que eu mostrar para vocês como é que... O segredo para upar, é eu! Não sei, não sei. Está vindo lá, ó. Quatro. Daí só se liga. Peraí. Vai. Vou sair, Cê. Eu vou sair. Aí, ó. Ele pegou tudo, meu. Daí ele vai sair rapidão. Eu vou pegar a experiência dele. Vai. Ó. Upar rapidão, mano. Pega mais de 1.500 aí. 1.500 experiências, daí você pega. 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 2.500 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 experiências, daí você pega. Ali, ó Dá uma volta aqui em mim Vai aqui Cuidado Galera, ou o page nível assim, mano Eu fui pro level 45 só fazendo isso Entrava E ficava Entrando e saindo da sala Entrando e saindo da sala Ó Não pega minha experiência Não deixa ele pegar também Vou pegar, ó Ah, ele pegou Sai Sai Vem Sai Um, dois, três Sai Vai, sai Vai, sai Oh, será o seu mesmo lugar Vai Sai Já sai Já sai Você pega e já sai Ai, pera Não sai Será o seu mesmo lugar Galera, é isso, mano Vocês vão fazendo isso E vai o pano de nível, mano Ah E tem o da parede também Você fica assim, ó Você fica no canto da parede Fica aqui E fica jogando Fica jogando Você vai upando, mano Tô jogando toda a experiência pra você E vai voltando Vai diminuindo Mas Vai upando É que meu Negócio de upar ali Tá bugado Nossa, tá bugado mesmo, mano Não tô Não tá upando nada Galera, é assim, mano Eu upei assim, velho Se vocês tem outra fórmula aí de upar Deixa aí no comentário, firmeza Fala um salve aí Tchau E Então é isso, galera Deixa o like Compartilha pros amigos E nas redes sociais E é nóis